Você consegue imaginar uma mistura de samba com baladas e rock'n'roll? Pois é, gente, é isso que faz um pessoal engajado no projeto Brasilion, aqui de Blumenau. E eles estão aqui com a gente, são eles, gente, o Bruno Stolf e também o Marco Meus. Meninos, bem-vindos, obrigada pela participação aqui no programa. E aí, Brasilion, até eu perguntei isso no intervalo, né? Por que esse nome, Bruno? Bem, surgiu como um trocadilho de Brazilian, que é brasileiro em inglês, que no começo eu fazia algumas músicas em inglês, daí começou a surgir outras músicas em português e eu gostava de misturar melodia, assim, né? Então, é mais uma brincadeira, assim, mesmo com o nome, assim. E de que forma, Marco, essa mistura do samba junto com o rock, o MPB? Como assim? Se fala tanto em misturas hoje em dia, mas essa mistura toda aí, eu não sei como é que é o resultado. Daqui a pouquinho a gente escuta. É que, na verdade, a gente quer fazer uma coisa mais sem rótulo. Então, a gente pegou todas as nossas influências e acabou juntando e saiu isso. Influências de cada um. No caso, são vocês dois ou tem mais integrantes? Não, apenas os dois. É um duo, né? Aí eu até perguntei também, uma outra curiosidade, que as pessoas... Ah, a gente fala em música, né? Música daqui. Vocês, paralelamente à música, vocês trabalham em outras áreas. Você, Marco, como? Eu faço engenharia civil. Engenharia civil e você? E eu tô trabalhando com jornalismo no momento. É jornalismo. Só que vocês pretendem o quê? Largar esse outro emprego e seguir só de música ou não? É realmente um projeto paralelo? Bem, como surgiu, assim, mais como uma brincadeira, um hobby? No começo, a gente não levava muito a sério, assim, eu não levava. Depois eu trouxe ele pro projeto. Mas o objetivo agora é realmente levar cada vez mais a sério e surgindo os resultados, né? Com certeza a gente acha que vai preferir isso, porque música é uma coisa tão divertida pra gente. É talento, né? Tá na alma. Quem gosta de música não adianta. Como é que surgiu esse projeto, esse duo de vocês? Bem, eu comecei a tocar violão quando eu tinha 12 anos, né? E comecei a compor quando eu tinha uns 13, 14 anos. Fui fazendo desde então, assim, sempre mais em casa, brincando. Sempre gostou da música mesmo? Sim, sempre, sempre. Desde pequeno, foi uma coisa que nunca esteve fora da minha vida, né? E agora, recentemente, eu trouxe o Marco pro projeto, né? Que eu queria um outro violão, assim, eu queria alguma coisa mais completa, assim. Então, eu fazia outros violões, eu gravava sozinho, mas eu precisava de alguém pra tocar junto comigo. Daí o Marco entrou. Legal. E as suas referências? Você falou em referência, Marco. Quem são? Eu gosto bastante de Engenheiros do Havaí, Cidadão Quem, o próprio Amandu Costa, que é um excelente violonista. É mais ou menos nessa linha. É deles que você tira a inspiração, né? Falando em inspiração, é tão bom falar em inspiração de músicas. Quem é que compõe aqui de vocês dois? Eu. Você? E melodia, a letra, tudo? E você? Bem, a letra sou eu que faço, né? As músicas que a gente tem até agora. A melodia sempre fui eu, só que agora que eu trouxe ele junto, tá sendo uma coisa conjunta, assim. Legal. E a gente sempre faz questão de dar espaço aqui no programa pra pessoas aí que estão começando, pessoas novas que são daqui e que daqui a pouquinho vão estar despotando com certeza. Vamos escutar um pouquinho. Vocês têm quantas músicas próprias ao todo? Olha, no momento a gente tem pelo menos, assim, umas dez músicas próprias, né? Que são músicas que eu já tinha composto antes. E agora tem as do EP, que eu gravei um EP em 2009. Que é esse aqui que eu tô? Isso, exatamente. Esse eu gravei sozinho. O que é o EP? O EP é tipo uma demo, é um CD com menos músicas, que é mais pra demonstração, assim. Ele foi gravado porque eu queria ter algum registro das minhas músicas e mesmo que não fosse com objetivo profissional na época, eu só queria ter gravado. Aham, quer dizer, você queria pra realmente colocar e até de repente pra vender a sua ideia. São três aqui. Beautiful Girl, Ela e Mais Samba. Isso. Legal. Vamos lá, vamos escutar uma delas então, pode ser? Uma do EP? Pode ser? Pode ser. Bora lá. Tô com ela então. Ela vai sorrir e eu também Não adianta discutir com ela, não tem Ela vai me falar, vai me ouvir e sorrir E eu vou pensar na minha tolice e tentar não rir Aí foi um trecho da música, né? Mas é bem assim nesse estilo. A gente varia. Tem algumas músicas mais calmas, algumas músicas mais levadas, mais baladas. Esse aí é o quê? É mais pra que gênero? Olha, essa música quando eu fiz ela foi, eu queria fazer alguma coisa assim mais levada pro MPB, eu queria alguma coisa mais calma, mais simples assim, né? E o que vocês têm desse misto ali que eu citei ali, que é o samba junto com o MPB, junto com o rock, ou um nessa outra vertente, nessa outra versão aí que eu citei? O que vocês têm de música? A gente pode tocar um trechinho de uma outra música. Bora lá, eu quero escutar. Tá certo. O pessoal também quer conhecer, né? Essa música, ela... Essa música... Na verdade, a letra dela é de... Eu tô fazendo em parceria com o escritor de Blumenau, Marcelo Lábis. Ah, que legal. É. E é uma música... Ela é um pouquinho mais agitadinha, assim. E a gente vai tocar um trecho. O nome dela é Sobre o Mar. Sobre o Mar. Isso. A água que pingou na minha casa, que levou todas as calçadas, e lavou a minha alma, onde ela foi parar. A chuva que molhou os meus cabelos, escorreu pelos meus pelos, e lavou a minha alma, onde ela foi parar. Todos os troços, raízes, trama, trapos e raízes, que eu vi o rio levar. Todos os troços e raízes, lama, trapos e raízes, onde é que vão parar. Que gostosinho. É uma delícia. Aquele tipo de música pra você realmente relaxar, escutando. É gostoso. Marco, o que vocês estão fazendo pra conseguir o sucesso que vocês querem? Pra conseguir deixar de lado a outra profissão e realmente seguir na música, conforme vocês me falaram no início. É, agora que eu entrei no projeto faz pouco tempo, então a gente tá começando a compor mais em cima dos dois violões, do vocal. Daí a gente vai tá tentando gravar pedaços pra tentar colocar na internet, pra ver se fazer... Vocês acreditam que através da internet, bom, tantos artistas despontaram pela internet, né? Isso é o exemplo. Vocês acham que através disso o sucesso pode vir? Mais fácil do que ir de mão em mão vendendo o seu produto. Seria mais ou menos por aí, né? Shows. Vocês já fizeram algum? Ainda não, mas a gente... Porque no momento a gente realmente tá focado mais nas gravações e tal. Tanto é que hoje, ainda de tarde, a gente vai passar num pequeno estúdio que tem ali na Rai Soluções, loja da Apple, em Blumenau, que a gente vai gravar algumas músicas pra divulgação na internet. Início do ano que vem a gente quer gravar num estúdio mesmo, daí um CD, né? E shows, conforme eles virem vindo, a gente vai tocando. Muito bem, meninas. Contato, pra quem quiser contactar vocês, quais são? Bem, tem um e-mail que é contato arroba brasilianmusic.com E tem o MySpace também, que é myspace.com barra brasilianmusic.com Dá pra deixar a mensagem por lá. É até, não só a divulgação, mas a gente tá aproveitando e fazendo todo o contato pela internet. Eu acho que é mais fácil hoje em dia. É tudo muito mais fácil pela internet, né? Com certeza. Tecnologia total a nosso favor. Meninos, muito obrigada pela participação. Quero, pra encerrar a música, só antes quero lembrar a galera de casa também, que a partir da próxima semana, das próximas semanas, vai começar uma grande promoção aqui no Over Mais, em homenagem ao Dia das Mães. A gente vai passando as informações pra você a partir da próxima semana. Um beijo imenso, divirta-se. Hoje eu esqueci, né? Dia 1º de abril, só que aqui no programa a gente só conta a verdade. Não tem mentira, não. Beijo pra você, divirta-se. Volta a te encontrar, então, na segunda-feira, a partir da 1h15 da tarde, aqui no Over Mais. Vamos encerrar com mais música. Beijo, tchau. Você vem bater a minha porta Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.